Olá pessoal do Empreender e Vender, eu estou aqui, adivinha onde? Vou mostrar ó, ver se você identifica. Pra lá e pra cá, que bela rua é essa? Quem falou Bela Sintra acertou. Tô aqui na Bela Sintra, pertinho da estação de metrô da Consolação. Você desce ali, linha verde na Consolação, entra na Bela Sintra a cada nó, tudo bem, cada nó? Entra na Bela Sintra e quando você chega aqui na Bela Sintra, você procura o 985. E o que é que tem aqui no 985? O que é que tá acontecendo? Tá acontecendo um bazar. Bazar. Olha lá. Tem bazar aqui. Tem bazar ali. Sandra, evento liquida total. Tudo bem, Sandra? E aqui ó, dá uma olhada o que é que tá acontecendo. Tem um bazar aqui. Sabe que bazar é esse? Eu vou contar pra você. É o bazar São Luís Gonzaga. Acontece aqui na Bela Sintra. Bela Sintra. Dia 10, 11 e 12 de setembro. Das 10 às 20 horas. Das 10 às 20. Aqui na Bela Sintra. 985. Tá vendo? Vou mostrar aqui rapidamente ó. Tem comida? Tem doce? Tem ó. Minha Clarinha. Tem doce ó. Tá vendo? Aí atrás. Ali ó. Tem comida? Tem doce? Dá pra almoçar aqui. Já almocei muito bacana aqui. Mas agora, pra você ter uma ideia melhor. Tá vendo ó. Vou mostrar aqui rapidamente ó. Tá lá o pessoal. Opa. Aí tá aí. Aí tá aí. Uau. Minha Clarinha. É. Tá aí ó. Agora eu vou virar. Pra lá. Porque eu quero mostrar pra você o que acontece aqui. No bazar São Luís Gonzaga. Aqui na Bela Sintra. Virando. Tá aí ó. Esse daqui é o. Eu cheguei por aqui ó. Aqui a Bela Sintra. Cheguei pela Bela Sintra. E aqui tem o pessoal da Zupi. Tá aí ó. Tem doce aqui variados. Doces variados. Tem queijos aqui também. Parte de queijo. Parte de confecção de roupa. Tem mais roupa aqui. E aí a gente entra no salão. Entrando no salão. Tem essas delícias aqui ó. Quem gosta de doce. Tá aí. Quindim. Bolo. Tudo muito gostoso. Tá aí. Bolo de chocolate. Botinha de calabresa. Botinha de calabresa. Aí. Passando aqui. Olha aí. Tem cuscuz aqui. Meu. Como faz pra expor e valores. Nós vamos deixar divulgado isso daí. Nesse bazar aqui. No bazar São Luís Gonzaga. Que é no colégio São Luís. Aqui na Bela Sintra. O que acontece é que você. Nesse espaço se realizam vários bazares. Então você tem que falar com vários organizadores de feiras e bazares que acontecem aqui. Esse é o bazar São Luís Gonzaga. Ligado à própria paróquia aqui. Ligado ao próprio colégio. Então esse bazar tá sendo organizado pela Maristela. Depois eu deixo o contato da Maristela pra vocês. Mas outras pessoas organizam aqui também. Aqui ó. Tem a par de joia. Vamos dar um rolê. Tem a par de aromatizadores e difusores que tá aqui. Salgadinhos em geral. Tem aqui massas também. Tem massas. Tem aqui. Tem aqui biju, biju, biju. Tem outra peça aqui ó. Tudo bem. Aqui mesa aposta. Cleusa Lumieri. Mesa aposta. E aqui você tem cadernos decorados ó. Dá uma olhada. Que charme. E aqui você tem doces. Mini trufa de Nutella. Aí biju também. E doces. E o mel. Tradicional mel. Aqui você tem a linha de perfumes. Aqui as bonecas. Feita por aquela senhora ali. Seu nome é? Maria. Maria. Maria que faz todas essas bonecas aqui. Em média, quanto custa cada boneca? Olha, tem desde de 30 até 80. De 30 até 80. E cada boneca bonita que tá aqui ó. Tá vendo? Opa. Aqui tem mais bolsas. Bolsas, bolsas. Pijanas ali ó. Aqui joias né. Biju. Tá aí. Legal. E aqui o nosso amigo Sérgio. O artesanato. Olha o rapaz aí. Sérgio. Rapidinho Sérgio. Hoje você tá aqui né? Tô aqui. Aqui na Bela Sintra. Aqui 985. Muita novidade. Vai ficar 10, 11 e 12. Legal. Das 10 às 20 horas. Tem um pessoal que pergunta. Quanto é que se paga pra ficar os 3 dias aqui na Bela Sintra? Aqui é 553 dias. Mas compense. 553 dias. O público aqui da hora do almoço é muito bom. Ah é? E a noite da partir das 6 até. Por isso que é aqui esticado até as 8 da noite. Porque das 6 às 8 o movimento é melhor. Legal aqui. Muito bom. É um padrão melhor sim. E o almoço aqui é bom? Não. Aqui é bom. Legal. É salgado mas é bom. Então. E a Maristela né? Depois eu vou deixar o contato pro pessoal. Mas é importante que você já disse o valor pro pessoal. Ah o senhor assinar se é legal ou não. Não. E eu já tô na terceira edição. E é gratificante porque as pessoas aqui são sempre as mesas né? Legal. Aqui é difícil entrar. Eu conheço todo mundo já. Olha aí ó. E aqui o artesanato do Sérgio é tudo madeira né Sérgio? Tudo madeira. Já foi gravado. Depois a gente se fala. Vai lá. Estamos indo. Sucesso. Aqui o Emílio Masque com as suas massas aqui. Pessoal das bolsas. E aqui costura criativa. Vai que vamo que vamo. Aqui ó. Opa. 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 Tudo bem? Olha aí. Legal. Aqui mais biju. Quando a gente criou de mexerica. E aqui licores. 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 Aqui. Olha. Body. Body. Tudo body. Tudo pra beber. Tudo decoradinho. E aqui tem mais ó. Aqui. Mais, 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 mais. E as meias famosas né. As meninas das meias. Delicados pés que estão aqui ó. Meia de todo tipo. E aqui tem mais confecção, confecção. E vai, vai, vai. Tá aí ó. Confecção, 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 confecção. Legal. Tá aí. E esse é o homem do queijo. Esse é o homem. Esse é o homem do queijo. Como é que é o nome da marca? Gosto da Roça. Gosto da Roça. E ele entrega em qualquer ponto do metrô aqui de São Paulo né. Sim. Comprou, já tá entregando. Já tá entregando. Legal. Isso aí. E qual que é o telefone? Só repete o telefone. 11-9-8-3-8-1-5-8-9-1. Legal. Tá aí o pessoal do queijo. Então você teve uma visão geral aqui do bazar. Mostrei? Mostrei. Voltando pra mim. Então é isso gente. Bazar São Luiz Gonzaga. Você que não conhecia nada o bazar São Luiz Gonzaga. Agora tá sabendo. Sabe dizer de que feiras que acontecerão para indicar? Aqui nós vamos verificar. Eu não sei hoje te dizer quais as feiras que vão acontecer aqui no bazar São Luiz Gonzaga. Mas entra em contato com a nossa gerente lá no Empreender e Vender. 2-9-1-7-0-9-1-4. A Luciana. Que ela tem toda a informação. E aquela informação que ela não tiver, ela vai buscar. Vou repetir o telefone pra você. Luciana, nossa gerente lá no Empreender e Vender. 2-9-1-7-0-9-1-4. Das 9h às 18h você vai lá e pode fazer a pergunta que a gente vai te ajudar. Legal? Sucesso. Então mostrei rapidinho o que tá acontecendo aqui no bazar São Luiz Gonzaga. que acontece aqui na Bela Sintra. 985 dia 10, 11 e 12 de setembro. Tá aí, ó. Legal? Sucesso sempre. Legal? Legal? Legal. 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 Legal, legal. Legal. Depoisの declarações da Universitativa Clacos. Legal. 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 He josé. Legal. 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 Obrigado.